E eu lembro que tu é hoje, né? Eu não recomendo ninguém fazer isso mesmo. Eu vou falar aqui o que eu fiz, mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Eu lembro até hoje. No dia que eu já tava desistindo do mercado, eu tinha dois anos, mais ou menos, não significa que as pessoas vão demorar dois anos pra ter resultado, cada um resultado, você sabe que é com o tempo. Eu não sei quanto tempo que você demorou pra ter consistência nesse mercado, mas o meu foi dois anos e por isso que eu falo, galera, que dois anos não são dois dias, não são duas semanas, não são dois meses, são dois anos. Aí foi que eu fiz isso, né? Eu lembro que na hora que quei minhas dívidas, eu não tava com dívida mais, mas não tinha dinheiro pra colocar no banco. Só que aí eu fui e falei assim, eu não recomendo ninguém fazer isso, mas eu falei assim, ou esse negócio vai dar certo agora ou não vai dar certo mais. Ou desisto do mercado, ou, sei lá, eu vou estar ferrado. Peguei um cartão de crédito e coloquei, ele tinha limite de dois mil, eu tinha quitado já ele todo, ele tava com dois mil, o limite dele era dois mil. Tava limpo? Limpo e eu tava limpo de dívida. Aí eu coloquei na banca, falei assim, agora eu vou seguir tudo certinho, eu lembro que na época, né, eu vou seguir tudo certinho, vou seguir gestão, vou seguir tudo. se não der certo agora dessa vez, eu desisto. Será mesmo? A gente chega ao ponto, né, Edivan, não sei se aconteceu com você, você se pergunta, será que isso realmente dá certo? Será pra caralho, várias vezes, né? Será que isso funciona ou será que isso é ilusão? Será que tudo que eu vejo, outras pessoas tendo sucesso com isso, inclusive uma pessoa que já veio aqui, será que é ilusão ou será que funciona? Você se pergunta se será que funciona. Então eu falei, se não der, eu vou seguir certinho, tudo que eu aprendi nesses dois anos é possível, eu tô dois anos, e era dois anos, estudando e aplicando. Todos os dias? Todos os dias, eu ficava madrugada, comprei vários cursos, ficava madrugada estudando, 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 eu estudei muito, muito, mas muito mesmo, por isso que hoje eu valorizo tudo que eu tenho, porque quando a pessoa vem desprezar ou falar mal, porque você sabe que fala muito mal. Ah, pra caralho, né, bastante gente. Exatamente, eu falo com as pessoas, sinceramente, que eu nem ligo, porque eu sei a dor que foi, e eu sei tudo que eu tive que passar, e foi dois anos, dois anos, trocando dinheiro, e tipo assim, as pessoas que estão ao nosso redor, ficam chamando a gente de louco, ficam chamando, falando que a gente tá perdendo tempo, que a gente tá um viciado, até noiado, chama a gente, né, e tipo, não é isso, sabe, eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia, mas chega um ponto que você fala assim, cara, você vai, vai, tipo assim, eu cheguei a perder muito dinheiro, mas, era aquilo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, nunca consistência, e nada dá certo, e tipo assim, você tentou uma coisa, você tenta outra, você tenta outra, você deve saber muito bem o que eu tô falando, e nada, mas eu falei, agora, vou colocar esses dois mil, é tudo ou nada, se eu perder isso aqui, e eu já tinha falado disso bem antes, tinha unido outras vezes, mas não nessa convicção que eu falei dessa vez, falei, eu tenho uma banca bacana, de dois mil reais aqui, eu vou trabalhar aqui certinho, 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 não vou errar na gestão, se eu perdi, não vou errar na gestão, a gestão é a gestão que eu defini, fiz uma programação, antes do mês começar, vou trabalhar assim, 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 assado, se eu levar a rede, eu vou recuperar assim, 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 assado, e vou seguir, se não der certo, aí, eu realmente, acho que vou desistir, deixo de mão, fiz certinho, eu lembro que no outro mês, eu fechei a banca com 3 mil, eu fiz 50% da banca, eu falei, sim, se 30% dá certo mesmo, entendeu, aí foi que a convicção aumentou, aí a crença aumentou, eu falei, agora é só escalar, escalar a banca, escalar a capital, e aprender a administrar isso, e vai estourar, o negócio vai estourar, aí foi o que aconteceu, né, e graças a Deus, meu começo no mercado foi isso, e eu fui começando a aplicar métodos e tal, e antes desses dois anos, eu seguia muitos grupos, né, muitos, muitos mesmo, até que eu realmente, chegou uma fase que eu não estava seguindo mais, e eu aprendi métodos que eu validei, né, métodos que eu validei, e esse aí foi no futebol, é, real, né, normal, normal, nem conhecia futebol virtual nessa época não, e eu validei métodos e tal, e falei assim, agora estourei. e aí, e aí, e aí,